Você está bem? Consegue responder essa pergunta sem pensar duas vezes? Porque às vezes há muito mais por trás de um. Sim, tudo bem. Eu vou conversar agora com a psicóloga Tami Moraes. Eu propus esse desafio pra ela, porque algo me chamou atenção nas redes sociais, viu, Tami? Porque muitas pessoas colocavam assim, e por trás, né? Por trás das câmeras, você tá bem? Por trás dos stories, você tá bem, né? Porque às vezes a gente diz sim, tá tudo bem, mas não tá nada. Tem uma série de questões envolvidas. Bom dia e obrigada por atender o meu convite. Bom dia, Mônica. Bom dia pra todo mundo que tá em casa. Realmente, eu vou te dizer que assim, quantas vezes a gente mesmo não falou um tô bem, né, sem estar bem. É lógico que a gente tem uma questão de habilidades sociais, né? Quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente até brinca assim, né? Imagina se você encontra alguém no elevador, numa recepção, e a gente fala Oi, tudo bem? E a gente fala, não, eu não tô bem, né? Eu tô com muitos problemas. E é lógico que, num senso comum, mas numa esfera de habilidades sociais, a gente fala, tô bem, né? Não, tudo bem. Mas eu acho que essa questão que a gente tem refletido sobre as redes sociais é exatamente na imagem, né, que nós estamos ali, viciados quase que a mostrar a imagem que a gente depende ali, né? Como a gente precisa de ser visto pelas pessoas. É lógico que quando a gente tá nas redes sociais, a gente quer ser visto. Ou pessoalmente, ou profissionalmente, a gente deseja ali ser visto. Existe algo no ser humano ali que busca aprovação, que busca validação. Mas, como a gente quer ser visto? Acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Como a gente tem se cobrado ser visto pelo outro. A maioria das pessoas vai entrando numa dinâmica, e eu me incluo, tá? Eu também, quando penso nas minhas redes sociais, eu penso assim, poxa, quantas vezes eu me exponho nas minhas fraquezas, nas minhas vulnerabilidades. E eu nem tô dizendo que a rede social seja um local pra gente falar exatamente da nossa intimidade, das nossas dores profundamente. Mas também, será que é um lugar pra gente alimentar uma ideia de perfeição? Será que é um lugar que a gente tem que alimentar ali que a vida, a nossa vida é a melhor do que a do outro? Ou pra gente olhar do outro e entender que a vida do outro é melhor? Porque ainda tem o que é melhor. Que a gente tem aprendido nas redes sociais que ter uma vida boa é ter uma vida com dinheiro, é ter uma vida com o corpo padrão, é ter uma vida em que a gente acorda 5 da madrugada e faz aquele cafezinho com uma maquininha lá que faz o negócio girar. E assim, a gente vai entendendo que isso é uma dinâmica de vida boa, né? Isso é uma rotina boa. E às vezes esse estar bem, né? A gente fala, ah, tá tudo bem ali nas redes sociais, mas por trás isso gera muita ansiedade, muita cobrança e pode levar a gente até a uma depressão. Então, e aí você falou muito essa questão, porque a gente vai ali na rede social, né? Que aproxima, que ensina, né? Mas aí tem uma questão assim, olha, eu vi ali alguma imagem, alguma história de vida e faço uma conclusão. Eu sei porque eu tenho amigos, né? Que a gente conversa bastante sobre isso e que me dizem, nossa, mas eu fui ver fulano de tal, nossa, mas ele tá bem demais, tá muito bem. Eu olho pra mim e falo, meu Deus, eu tô fora do parâmetro. E isso é muito perigoso também, não é, Otami? Porque de repente eu olho pra minha vida, que tá boa, mas tem lá, né, os seus remendos, os seus caquinhos e que não tá tão ruim assim. Então, me comparar com esse outro e achar que o outro tá melhor que eu também, pode baixar essa autoestima e até me impedir de empreender mais, não é? Com certeza, Mônica. E aí eu vou falar assim, igual, eu sou psicóloga, né, por informação, mas sou uma pessoa, né, sou um ser humano. E quantas vezes eu me deparei nas redes sociais, pensando assim, vendo postagens de outros psicólogos que traziam ali um estereótipo de vida perfeita, que eu falava assim, poxa, mas por que eu não consigo sustentar isso, né? Será que eu tenho algo ali que tá me faltando? Será que realmente é aquilo? As pessoas, elas realmente têm esse padrão de vida que eu não tô conseguindo alcançar? e a gente começa a ficar realmente triste quando a gente vai comparando as situações. E quando a gente vai se deparar, às vezes, vocês já viram, com certeza todo mundo já percebeu, às vezes, um casal que tá ali, lógico que eu não tô generalizando, mas um Instagram, por exemplo, que a gente tá com um monte de fotos amorosas, de beijinho pra cá, viagem pra cá, e de repente você fala, nossa, separaram? Como? Como assim? Eles separaram? Mas, né, não era aquele amor todo, né? Porque a gente tem essa necessidade de passar. E eu fico me questionando, Mônica, o que tem nos faltado. Né? Porque quando a gente vai lá e tem, né, a gente tem essa relação com as redes sociais, a gente ganha curtidas, né, likes, palminhas, e isso tudo libera uma substância ali, um neurotransmissor, que traz uma sensação de remoto, né, assim, sabe? De que aquilo foi bom. E, de repente, mas eu vou te falar outras coisas que liberam a mesma substância. Abraços, vínculos, conexões, né, telefonemas, né, momentos com as pessoas que a gente ama, relações sociais, né, E é lógico que, por que que isso tudo agravou na pandemia, né, no isolamento social? Exatamente por isso, né, porque agora a gente se relaciona por uma rede, mas talvez isso tenha perdido, né, o limite, né, extravasado ali os limites, a ponto de refazer a nossa ideia ali, né, de prazer, de como a gente vê a vida. Então, a minha questão é muito essa, sabe? O que a gente tem precisado? O que tem nos faltado? Porque talvez aí a gente encontre o que a gente realmente precisa. Que lá na minha foto com a minha filha, que eu ponho frequentemente, por exemplo, nas redes sociais, mais do que aquilo, eu preciso abraçá-la. Eu preciso beijá-la, eu preciso me conectar, eu preciso ter momentos, né, de felicidade com ela, por exemplo. Nossa, você falou da Bruninha, aliás, um beijo pra ela. Menina, me deu uma saudade do abraço da minha mãe, de Dona Ivone, porque a gente fica na cautela tão grande, né, e me deu saudade desse abraço dela, sabe? Você está bem? Consegue, né, responder a essa pergunta, né, sem pensar duas vezes? Porque a gente sabe que muitas vezes há muito mais por trás de um sim. Tudo bem. Eu estou conversando sobre isso com a Tami Moraes, a Renatinha até colocou pra mim aqui, olha, essas duas palavras, né, estou bem. E ali, formando a palavra bem, a gente tem, estou acabado, estou perdido, estou machucado, estou sozinho, estou triste, estou rejeitado, agoniado, desanimado, decepcionado, e por aí vai. Estou quebrado, estou me sentindo estranho, estou insatisfeito. Então, são várias palavrinhas, vários sentimentos, várias condições que formam esse bem. Deixa eu voltar com a Tami Moraes, justamente, acho que a Tami conseguiu acompanhar também, né, Tami? Porque por trás desse bem, olha o tanto que tem coisinhas que me incomodam, e que mostram também o quanto posso ser vulnerável ao outro, se eu comento com o outro que estou me sentindo assim, não é? Sem dúvida, eu falo muito da habilidade, né, do poder que existe, né, em se permitir vulnerabilizar. O que é a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é uma condição em que, às vezes, a gente vai ali aceitar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, entender que existem riscos na vida, e que a gente não tem controle de tudo. E quando eu me permito falar um pouquinho mais sobre mim, eu posso ter ali feedbacks, um retorno muito grandioso do outro. Mas aí isso leva até uma reflexão, sabe, Mônica? Por que a sociedade está dizendo que está bem? Será que a gente lida? Porque, assim, eu estou bem. Mas como é que é quando alguém te diz que não está bem? O quanto a sociedade tem acolhido aquela pessoa que não está bem? Porque, às vezes, se estou bem, ele vem realmente protegendo a gente de um Estado, né? De, olha, eu vou proteger a minha vulnerabilidade, porque eu não acho que eu vou ser aceita do jeito que eu sou, eu não vou ser amado como eu sou, eu vou ser criticado se eu não estiver bem, eu vou me sentir fracassado. E nós, quanto sociedade, né, nós precisamos, dentro dos nossos grupos, também nos preparar para receber essas pessoas, lógico, dentro dos nossos papéis, sem uma ideia de heroísmo, mas poder ter um braço que acolhe. Só que olha o ciclo vicioso, Mônica, porque a gente não acolhe, e aí a gente tem medo de se vulnerabilizar e não ser acolhido, aí está todo mundo engolindo uma coisa, porque ninguém, sabe, todo mundo tem medo. E quando a gente pensa em se vulnerabilizar, eu penso muito que vulnerabilizar não é a gente pegar e eu tenho medo de uma coisa, eu falo, nossa, vai lá, encara esse medo e pronto, sabe? Pula de paraquedas sem parar, pula de um helicóptero sem parar quedas, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente precisa entender os nossos vínculos, buscar, sim, a segurança. A gente não vai se vulnerabilizar para qualquer pessoa ou qualquer condição. Por isso que eu disse que, por exemplo, um story não é um lugar que a gente vai lá e exatamente vai falar de todas as nossas dores, né? Mas também não vamos incentivar que a gente tenha ali uma visão perfeccionista, perdão, da vida, né? Então, vamos nos vulnerabilizar, mas eu brinco assim com os meus pacientes, com as pessoas que eu convivo, eu falo assim, ó, a gente não vai tirar a roupa assim que a gente conhece uma pessoa, mas a gente pode mostrar a camelinha, o joelhinho, e isso é se vulnerabilizar também atendendo essa necessidade de segurança e de acolhimento, né? Exatamente. Foi muito lindo isso que você falou. Deixa eu trazer algumas pessoas que estão acompanhando essa conversa, viu, Tami? A Ilenia, Mônica, às vezes a gente fala que está tudo bem, mas a alma grita e vamos nos afogando. Você falou de engolir, né? Ela trouxe o afogando nos nossos medos. Por não pedir ajuda, temos medo de expor. E vamos levando. Hoje tem muita gente vivendo de aparência. Você concorda com a Ilenia? Totalmente, totalmente. E isso ainda vai trazendo uma ideia para nós, assim, quando a gente vai vivendo dessa aparência, né? A gente entra num lugar muito perigoso, porque, de repente, eu preciso sustentar essa aparência. E como é que eu me sinto quando eu sustento essa aparência, né? Muitas pessoas se sentem fraude mesmo, né? Porque, para sustentar aquilo, pensa a ansiedade que isso gera, né? A gente ter ali uma pendência de sustentar o padrão da psicóloga perfeita, o padrão da mãe perfeita, o padrão da jornalista perfeita, né? E que não tem nenhuma condição ali, nenhum defeito. Isso é muito triste, porque é uma condição universal o defeito, o erro, né? E também a condição vulnerável. Um dia eu estava fazendo uma live, aí a pessoa falou assim, nossa, é mesmo, perfeição só a família da margarina lá, né? Eu falo, nem a família da margarina, porque está comendo margarina, então já não é perfeita, gente. Porque, como é? A perfeitação, ela não existe. Quanto mais a gente busca perfeição, mais imperfeita a gente está sendo, porque ela não existe, né? É como se a gente pedisse para voar. Não existe. Então, nós precisamos dessa crítica, né? E se conectar um pouco mais. Enxergar as nossas imperfeições, a gente está conversando, estou lembrando a René Brown, né? Estou lembrando dela. A René Brown. Obrigada. Eu estou aqui com a nossa amiga Soraya, ela falou, Mônica, as redes sociais criam muitas expectativas de uma vida irreal, que é o que a gente está conversando. E nesse estar bem, a gente falou, meu Deus do céu, eu não estou fora do parâmetro. Aí ela traz uma preocupação com as crianças, que, diante disso, vão vendo um mundo diferente, se sentindo ansiosas e se frustrando. Como ajudar essas crianças que veem essa perfeição? Eu penso que, assim, nós pais, temos o pais e também os colégios e tudo mais, a gente sabe que as redes sociais, a tecnologia faz parte da vida deles, né? Eu penso que a gente precisa tanto de limites também, mas principalmente educar, né? essa criança, sobre as tecnologias e como utilizar isso. Só que, mais ainda, né? Nós precisamos entender, como eu disse lá no começo, redes sociais, principalmente as de dancinha, que as crianças gostam, os pré-adolescentes e tudo mais, elas liberam uma sensação de recompensa muito grande, elas mexem com o cérebro. A gente ver algo também do outro é muito mais, gera uma ativação neurológica muito mais intensa e emocional e tudo mais, né? Do que uma imaginação, por exemplo. Quando a gente vê, isso é muito intenso. Então, assim, como tem um aspecto que gera, assim, um vício, eu preciso dar limites, mas não é um limite, tipo assim, olha, pronto, você não vai usar e pronto. Não, é a gente realmente fundamentar. E a gente se engana muito em achar que os nossos filhos são, porque são crianças, porque são pititinhas, eles não entendem, eles são bobos. Se a gente fundamenta, se a gente explica, eles podem conseguir. E nós, pais, realmente precisamos. Dar limites, diminuir um pouco o acesso, principalmente o celular, porque o celular, gente, o celular, ele não é algo que é só uma questão de você ver videozinhos. A gente consome conteúdo adulto, existem grupos de WhatsApp, é um pulo para a sua criança ir lá e pegar alguma coisa e se vulnerabilizar, sabe? É uma questão, realmente, de proteção dos pais. Existe isso? Existe. Mas nós temos, antes de proibir qualquer coisa, né? Colocar esses limites, e a gente tem que colocar esses limites, mas, e quanto a gente, a pergunta é, quanto a gente tem ensinado os nossos filhos e motivar os nossos filhos a brincar. A brincar, a ir na terra, a realmente trazer coisas, né, que realmente instigam a criatividade deles. Quanto nós, pais, temos sentado, como a gente tem tido paciência de ir lá, brincar, se conectar com o filho, né? Porque, às vezes, infelizmente, para uma sociedade tão cansada, né, a tecnologia é um recurso, que eu não julgo, tá? Que eu não julgo, né? Às vezes, a gente precisa mesmo, mas é um ponto que a gente precisa olhar com carinho, porque, senão, não vai ter jeito de a gente cobrar dos nossos filhos. Se a gente mesmo está ali, ó, o tempo todo no celular, se a gente mesmo está fazendo isso, uma realidade da nossa casa, né? Verdade. Ô, prosa boa, queria muito continuar, acho que vai ter parte 2 dessa conversa. Um abraço aqui para os nossos amigos, viu, Tami? Muita gente desabafando aqui, contando um pouco desse estar bem, né, o que está envolvido, mas agora eu te agradeço imensamente por essa conversa tão boa, essa reflexão tão corajosa. Obrigada, viu, Tami? Eu que agradeço, e eu só quero dizer para todo mundo, assim, ó, a gente não precisa estar bem, né? A gente não tem um... A gente não precisa de um equilíbrio, assim, a vida, ela faz assim, ó, né? A gente vai numa ondinha, e isso é viver, né? Então a gente não precisa... A gente precisa ter um olhar mais... Mais compassivo, né? Mais cheio de amor, de carinho por nós mesmos, e assim se conectar com o nosso dia a dia, com as nossas experiências. Muito obrigada. Um beijo, beijo para a Bruninha, viu? Tami Moraes, psicóloga com a gente aqui hoje, né? E nessa reflexão tão boa que a gente fez.